Oi gente, tudo bem? Tô de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje vim contar pra vocês uma novidade que quem já me segue lá no meu Instagram já tá sabendo aí, por isso eu já vou logo avisar, logo de cara se você ainda não me segue lá no meu Instagram, corre lá, vou deixar o meu arroba aqui embaixo porque lá eu sempre tô dando spoiler, tô sempre contando as coisas em primeira mão e lá a gente fica mais pertinho no nosso dia a dia, tá? Então vai lá me seguir. Mas o vídeo de hoje é especial, talvez um dos vídeos mais especiais aqui do meu canal. Vim contar pra vocês a novidade que é a minha loja. Sim, gente, eu estou inaugurando hoje a minha loja virtual, né? Uma loja online de moda feminina, onde vocês encontrarão peças maravilhosas e também acessórios, tá? Então hoje é o lançamento da Bananarela, que é a minha loja e essa ideia já estou amadurecendo já tem um tempinho, não foi assim de uma hora pra outra Nesses últimos dois meses tenho trabalhado muito, preparando tudo com muito carinho pra vocês desde os detalhezinhos até as peças. Eu sou muito criteriosa, sabe? Pra escolher, pra fazer uma boa curadoria mesmo eu sou bem detalhista, sou chatinha, então, sabe? Tô sempre procurando o melhor mesmo pra vocês Estou fazendo com o maior carinho, com todo o carinho do mundo pra vocês E o que vocês vão encontrar na Bananarela? Pra quem me acompanha lá no meu Instagram sabe que eu tô sempre falando de looks, tô falando de moda, tô falando de tendência, de estilo que é algo que eu sempre gostei muito, muito mesmo E por isso, então, que eu venho amadurecendo essa ideia, planejando e tal E agora, né, resolvi que esse ano seria o ano que eu daria o pontapé inicial pra minha loja E hoje é o dia do lançamento Logo que vocês entrarem no site, vocês vão ver um bannerzinho lá escrito Trend, chique e glam Que é isso que define a loja Bananarela Vocês vão encontrar peças glamurosas, peças chiquezinhas Sabe aquelas peças mais arrumadinhas? E muita tendência Eu gosto muito de usar tendência Inclusive, estou aqui, ó, com tendência de que é manga bufante A camisa Juliana Eu escolhi essa camisa pra vir aqui dar a notícia pra vocês Coloquei esse nome nessa camisa porque ela é muito minha cara, gente Muito, muito minha cara mesmo Ela é muito versátil e ela tem tudo que eu amo, sabe? Ela tem mangas bufantes Dá pra usar com a manga mais fofinha, assim Dá pra usar com manga longa Ela tem um comprimento que dá pra você usar ela amarrada Por dentro da calça, com sobreposição Esse colete vocês também vão encontrar na loja Com variações de cores Então, são peças muito, muito a minha cara Então, se você gosta do meu estilo Se você gosta da forma como eu me visto Se você gosta de se vestir bem Se você é super antenado aí nas tendências Você vai se identificar muito, muito, muito com a bananarela Então, além das roupas, né, que eu escolhi pra vocês Pra essa primeira coleção, pra esse primeiro momento Vocês vão encontrar também acessórios, tá? Vocês sabem que eu sou a louca dos acessórios Eu amo me emperequetar Cheio de bracelete, anéis, correntes, brincos, piercings Eu amo todos os acessórios possíveis E lá vocês vão encontrar também, tá? Hoje eu coloquei aqui, ó, o brinco Eterno Amor Que é esse brinco de coração dourado Que vocês estão vendo aí Ele é muito, muito lindo E também o piercing fake Que é esse aqui, ó Ele é pra você... Ele tem umas pedrinhas de zircônia e tal E ele tem um formato meio sextavado, assim Ele é bem diferentão E ele dá todo um estilo Dá todo um charme, um diferencial, sabe? Principalmente se você não tem o segundo, o terceiro furo Mas quer dar uma incrementada Quer dar uma modernidade aí Eu tenho bastante furos, né? Mas eu gosto muito de usar esses piercing fakes Eu acho que eles dão um tchan super, assim, especial Vocês vão encontrar, então, muitos acessórios E, inclusive, vocês já até devem ter me visto usando bastante deles As peças também Nesse último mês eu usei bastante as peças Pra vocês já irem olhando, paquerando e tal Então vocês vão encontrar lá no site E eu preparei um presente todo especial pra vocês Durante esse primeiro mês de vida da Bananarela Vocês vão poder usar um cupom de desconto Pra compras acima de 100 reais Vocês vão ganhar 10% off Usando esse cupom aqui Presente da Ju E eu vou deixar tudo explicadinho no box de informações pra vocês, tá? E hoje, dia 10 de maio de 2021 É o lançamento oficial do site, tá? É hoje que vocês vão começar a poder fazer suas comprinhas lá no site E as 10 primeiras que realizarem suas comprinhas Vão ganhar esse lindão aqui, ó Esse piercing aqui que eu acabei de mostrar pra vocês Que eu estou usando Aliás, eu sempre uso Ele é muito mara É super confortável, ó Facinho de encaixar As 10 primeiras, então, já vão ganhar logo de cara Esse aqui, ó Tá? Esse e outros modelos que eu separei aí Pra presentear vocês As 10 primeiras, tá, gente? Então, ó, tem que ser muito rápido Então, gente, olha Eu vou deixar pra vocês o link do site O endereço da página aqui pra vocês É... Tem o Instagram também Que eu vou estar sempre postando pra vocês as peças Deixando um arraste direto lá Vou deixar o Instagram da loja pra vocês também Então sigam, comentem Curtam bastante, tá? Interajam Eu tô pensando aí logo mais promover um sorteio também Bombástico aí pra vocês já Mas o vídeo de hoje era pra contar essa novidade Trazer um pouco mais desse universo pra vocês A partir de agora também aqui no canal Nós falaremos bastante sobre moda Sobre estilo Dicas de looks Que é algo que eu já queria trazer pra cá Eu já faço isso lá no Instagram E eu já queria trazer pra cá E agora, então Com o lançamento da loja Eu achei a oportunidade perfeita Pra gente bater mais papo sobre isso, tá? Então, ó Esse aqui é o lookinho que eu escolhi Tudo especial pra mim dar essa notícia Contar essa novidade pra vocês Camisa Juliana De mangas bufantes Lindérrima Maravilhosa Versátil demais E olha O precinho, tá? Incrível, gente É sério Isso foi algo que eu quis muito trazer pra vocês Qualidade e preço, tá? Eu não abro mão de um bom preço Vocês sabem disso Ah, no meu Instagram Tô sempre indicando pra vocês Coisas com Que eu considero achado Com preço legal Que vale a pena E a minha loja não poderia ser diferente, né? Eu quero agregar pra vocês Valor Custo E qualidade Valor Por você ter uma peça boa Uma peça ali Que vai te trazer Um super estilo Um diferencial no seu look Preço Pra você adquirir Uma peça com um bom preço, né? Que caiba no seu bolsinho E qualidade Pra você vestir peças confortáveis De qualidade Que vistam bem no corpo Isso pra mim é primordial É o que eu prezo De maior, assim Então, gente É isso Tô super feliz De vir aqui contar pra vocês Essa novidade Corre lá pro site Vai lá dar uma espiadinha Vai lá encher seu carinho Aproveita o cupom de desconto Esse presente Então não esqueça Que as 10 primeiras Vão ganhar essa belezura Aqui, ó, gente Olha como que fica Um encanto na orelha É, ah, eu sou Eu sou suspeita a falar Porque eu amo Então, lembrando Que se você gosta De se vestir bem Se você é super antenada Em tendências Se você gosta de, sabe Daquele look Que, hum, o povo vai Vai falar Nossa, que look lindo Corre lá pra Bananarela Que eu tenho certeza Que você vai amar Você vai se identificar Conto muito com vocês Espero muito que vocês gostem Dessa novidade Eu tô super feliz Espero que vocês fiquem felizes Por mim também E é isso A gente se vê No próximo vídeo Eu espero a sua visita Lá na loja No site E também no Instagram Super beijo Tchau, tchau